A quem diga ser uma espécie de cozido à portuguesa, os legumes são substituídos pelos milhos, um farelo espesso obtido através da moagem no moinho, um cereal cultivado na região que deu origem a um prato que passou a ser considerado rico com a introdução de carnes e fumeiro. Inicialmente era um prato pobre porque só utilizava a carne gorda do porco, a barriga do porco era cozinhada e depois era junto aos milhos, porque era o que melhor se tinha, era mais fácil de acesso. Entretanto, foram-se adicionando as carnes, desde o porco, a vitela e o frango do campo, bem como os enchidos, ou seja, enriqueceu muito porque ganhou muita qualidade, muita variedade de carne. Os foçados, que vêm do porco, os gravatados, que vêm do frango e os cornados, da vitela, tem a ver com cada animal. A confeção deste prato tradicional é demorada e trabalhosa. Antigamente as famílias recorriam às levadas, aproveitando a água para a lavagem dos milhos. Para tirarmos esta impureza do milho, até às vezes a pedra pode vir um bocadinho juntamente no milho e assim sai tudo. O milho é no fundo o interior? Exatamente, é mesmo a parte branquinha do milho. Depois da lavagem temos um puxado de cebola e alho, colocamos o milho e vamos adicionando sempre o caldo das carnes, sempre até a mexer e sempre adicionando o caldo, até ter o milho cozinhado. Os milhos ricos surgiram como forma das famílias aproveitarem o milho que existia em todas as casas e de juntamento com o fumeiro criar uma iguaria. Os tempos trouxeram inovação e hoje é um prato muito apreciado durante todo o ano, mas nesta época são reis no menu dos restaurantes da região. Já o faço há muito tempo, tanto em casa como nos sítios por aqui, todos os anos e também há alturas em que temos na carta ou mesmo em dias específicos os milhos. Este mês, este fim de semana? Sim, este fim de semana é obrigatório. É um prato que as pessoas procuram em Ribeira de Pena, é uma referência já também não só da região, mas já extravasa a nossa região e portanto é uma razão muito forte para que aqueles que nos visitam saiam daqui satisfeitos com estes produtos regionais. A iguaria pode ser degustada de 6 a 8 de março em 11 restaurantes aderentos ao programa Fins de Semana Gastronómicos.